Destaque, destaque, destaque. O destaque do dia é com ele, Sérgio Cruz. Você está esperando, ele está aqui, alô seu Sérgio Cruz, muito bom dia. Alô, gente amiga, bom dia, Marcos Soaria, bom dia, Carmen Sestari, bom dia, Madureira, bom dia, nesta manhã fria, que barbaridade, hein? E o o frio não está apenas em pontos isolados, hoje o frio isolou praticamente todo o Estado e o Estado está totalmente dominado. O quero cumprimentar aqui o o Tribunal de Contas do Estado, na pessoa do seu presidente, é o o Valdir, pelo lançamento do SICAP análise. Segundo o o Valdir, é uma ferramenta muito moderna que integra a gestão de riscos, bom, para sintetizar, processos que demoravam aí seis meses vão ser examinados e analisados pelos conselheiros do tribunal em três horas, né? Então, uma varredura enorme que que vai ganhar tempo, quer dizer, os processos, todos os processos com que apontam qualquer possibilidade de irregularidade, são que parece que quase mais de seis mil e quinhentos processos vão ser examinados muito rapidamente com essa nova ferramenta do que é o SICAP análise, aliás, o o Tribunal de Contas do Estado na gestão do Valdir Neves tem procurado se modernizar, se atualizar e para oferecer um 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 trabalho de fiscalização eficiente no Estado, ao Estado e aos municípios. O presidente Temer fez uma visita de surpresa, só que ela estava em casa, né? A deputada Tereza Cristina Correia da Costa do PSB de Mato Grosso do Sul, que é uma das dissidentes do partido, o partido resolveu romper com o presidente da república, aliás, resolveu votar contra as reformas, isso uma decisão de cúpula do partido e da maioria da bancada dos deputados federais, o partido resolveu tomar, voltar o velho rumo aí de centro-esquerda e tal, era um partido que estava tendenciando para uma centro-direita com o Eduardo Campos, o Eduardo Campos morreu, aí o pessoal que ficou resolveu dar uma guinada, uma volta ao ao passado aí e o partido passa a encarnar uma realidade histórica de centro-esquerda e tal, que não cabe naturalmente Tereza Cristina e outros parlamentares que não são de esquerda, que são assumidamente, ideologicamente, mais de centro-direita do que de centro-esquerda. E aí deu o choque, né? Esse choque terminou rachando a bancada do partido, mas a Tereza Cristina detém a maioria dos deputados e continua como líder na Câmara dos Deputados, mas totalmente encrencada com a direção do partido, já perdeu a direção regional de Mato Grosso do Sul e não vê outra saída, não ser a saída, né? do partido. E é claro, tem que esperar a janela, me parece que a janela chega em março, a janela quando os deputados podem migrar e ou então a emenda aí na lei, no código, na lei eleitoral, que permita, né? Antecipar essa mudança e a tendência aí para o PMDB. A princípio, é claro, pode até rachar um pouco o PMDB e outro um pouco para o DEM. Quem mais trabalhou essa essa hipótese ou essa dissidência foi exatamente o DEM do Rodrigo Maia. Rodrigo Maia na tentativa de fortalecer o partido, o partido ter musculatura suficiente para se equiparar ao PMDB, ao PSDB, na Câmara dos Deputados, já que o Rodrigo Maia é o sucessor natural do Michel Temer e o PMDB exatamente tentando crescer para fazer a diferença na bancada majoritária que o presidente Temer está aos poucos perdendo na Câmara dos Deputados. O é muito mais provável que tanto a Tereza Cristina como a maioria do PSDB e particularmente a deputada Tereza Cristina vá para o PMDB. Ela tem fortes ligações com o PMDB aqui do Mato Grosso do Sul, foi na eleição passada, teve a candidatura dela um apoio do então governador André Putinelli, que é claro, foi o apoio do Putinelli, foi decisivo para a chegada da Tereza Cristina à Câmara dos Deputados. Daí, essa ligação, né, que pode, inclusive, eh, facilitar a ida dela para o, o, o PMDB, ou forçar a ida dela para o PMDB, é o, o, o Putinelli tá fazendo, nesse namoro do PMDB com o PS, com os dissidentes do PMDB, aliás, do PSB, o Putinelli tá fazendo um papel de cupido, né, de tentar fazer um casamento com o PMDB, o que pra ele é uma demonstração de prestígio aqui no Estado, e o, o PMDB é uma questão de, de, assegurar a sobrevida do governo do Michel Temer. Tá, todo mundo se, agora tem uma, uma peculiaridade nessa história, que é exatamente a eleição de dois mil e dezoito. Dois mil e dezoito tá se aproximando, os partidos estão se organizando para, eh, ganhar força suficiente, sobretudo força do ponto de vista eleitoral. O, fala-se em reforma política e ela está andando lenta e gradualmente na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional. Eu tenho dito aqui que não tem que reformar nada na política, que é apenas ajustar, até porque o nosso sistema, eh, partidário, sistema de eleição, é um dos mais modernos do mundo, que é o sistema, eh, de eleição proporcional. Um, é o sistema que o, o, o mundo inteiro está tentando, ah, alcançar. A Alemanha já chegou a metade, já tem o sistema, eh, distrital misto, né? Que a metade é, é distrital, pra não perder a tradição europeia, e a outra metade já é, eh, proporcional, aliás, a eleição, o proporcionalismo na eleição, nas eleições alemãs, vem desde o tempo da República de Weimar, né? Que privilégia, eh, a participação de todas as forças políticas na, no, no, no poder. Aqui no Brasil, agora, o que precisa mudar, alguma coisa precisa mudar, é claro, no sistema, pra torná-lo, eh, menos vulnerável. E aqui no Brasil, uma das coisas que tem, teria que mudar muito rapidamente, tem esse negócio do horário eleitoral. Por quê? Acabar com o horário eleitoral, mas como Sérgio Cruz, acabar com o horário eleitoral, que loucura, acabar com o horário, onde é que o pessoal vai? Tem que acabar com essa síndrome de vira lata na política de, no, brasileira, entender que o Brasil é um país capitalista, que partido tem que ser forte, e partido se fortalece com estrutura financeira, né? Cria-se estrutura financeira, que é dentro do próprio partido, partido, eh, que é horário na televisão, partido compra o horário na televisão, como era feito antes de setenta e cinco, setenta e seis, né? Setenta e quatro, setenta e quatro, antes da, da, esse negócio de hora eleitoral gratuito, que foi, foi invenção da ditadura militar. Então, tem, é, é um entulho, né? Autoritário tem que acabar, os partidos tem, por que, por que que eu falo acabar com a eleitoral? Qual é o, a mercadoria, qual é o produto, qual é o preço que os partidos, os chamados partidos nanicos, cobram dos partidos grandes na eleição? Exatamente o preço do horário eleitoral gratuito. São milhões, tá vendo, tá aparecendo, nas próprias operações que estão acontecendo aí, nessa operação do JBS, o, o, os irmãos metral, tiveram que sair por aí comprando apoio de partidos para o, o, o PT, para o PSDB, foi, então, tudo em troca do que? Do horário eleitoral gratuito, que a moeda, o, o caro na troca aí de moedas, é exatamente o, o horário eleitoral gratuito. Acaba com o horário eleitoral gratuito, já mata noventa por cento dos partidecos que tem aí, porque eles, todos eles estão pendurados no horário eleitoral gratuito. E cria-se, é, 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 situação, cria, abre-se espaço no rádio e na televisão, é para os partidos que realmente tenham condições de patrocinar seus tempos no rádio e na televisão. Até porque o, as mídias hoje são tão diversificadas, que o rádio e a televisão já não tem tanta influência, né, na, na eleição. Passa a ter uma força considerável no processo eleitoral hoje, no convencimento do eleitor, porque fala direto com o eleitor, as redes sociais. Claro, você, eleição, aqui em Campo Grande tem dois ou três vereadores que se elegeram na eleição passada, em cima das redes sociais, não, ninguém sabia, não aparecia nem na televisão, então, tá, tá tudo mudado, tá, então, o que tem a acabar com, ah, vamos criar o distritão, tô vendo aqui, criar o distritão, elege quem tiver mais voto, não sei o que, tá, prejudicando a, a estrutura dos partidos. Outro vem com uma tal de lista fechada, quer dizer, todo mundo fica pensando um jeito de, fica pensando um jeito, uma maneira de se eleger, quer dizer, de encontrar um jeito mais fácil de se eleger, sem a preocupação de preservar o sistema que nós temos hoje, que é o sistema proporcional para a eleição de deputados e vereadores, que é o mais moderno que existe em todos os sistemas partidários dos sistemas eleitorais de todo o mundo. Então, pessoal, precisa aprender, saber, né, voltar, fazer uma avaliação histórica e atual do que representa o sistema, para não ficar cada um puxando para um lado. Eu quero isso. Agora, uma coisa, gente, que tem que ser aperfeiçoada nesse país, é a urna eletrônica. Todo, muita gente, mas todo mundo não, né, muita gente mete o pau na urna eletrônica, mas as eleições do Brasil passaram a ter alguma seriedade e passaram a ter algum respeito depois da urna eletrônica. Não adianta querer, e agora com esse sistema de dedo aí, biométrico, é biométrico, chama o sistema, o sistema aí, vai ainda aperfeiçoar muito mais o sistema, vai reduzir muito mais as fraudes, porque ainda existe fraude, porque sempre se dá um jeito de fraudar, mas é bem melhor, é bem mais, é, é, mais eficiente do que era o sistema antigamente, que você ficava contando voto, na hora do escrutínio, você passava voto de um candidato para outro, quer dizer, a roubalheira no sistema de, dele, de, de apuração por cédulas de papel, era uma coisa extremamente recriminável, e que não pode, naturalmente, a urna eletrônica conseguiu acabar. Negócio de cara fica reclamando que urna eletrônica, não sei o que, tal, é cara que não tem voto, né? O cara não tem voto para se eleger e bota a culpa na urna eletrônica, não tem, o candidato dele é fraco, não tem voto, não tem prestígio, aí bota a culpa na urna eletrônica, a urna eletrônica que roubou, meus votos, ah, vá, 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 catar a coquinhos com esses argumentos inúteis aí. Agora, o, o, eu fiz ontem um comentário aqui sobre esse, aí o pessoal já acha que eu, que eu tô, é, é, tendenciando, né? Tendenciando. O que eu falei ontem aqui com relação, por exemplo, lá, as operações, eu não condeno nenhuma operação, acho que as operações, elas devem, devem acontecer e o o Alexandre Garcia foi um negócio sério, a, a Lava Jato foi uma grande revolução na história política do Brasil. Eu concordo nesse aspecto, concordo com ele. Agora, o que eu, eu, eu radicalizo mais em cima das operações, acho que as operações não podem privilegiar ninguém, primeiro, não pode privilegiar nem o, 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 o bandido, né? O bandido e muito menos setores, né? Da, da justiça, setores do, do poder legislativo, setores do poder executivo, tá vindo, eu tô vendo a dificuldade que está tendo o Palocci de, o Palocci de, de ser, de fazer a delação, porque ele inclui na delação a Rede Globo, porque ele inclui na relação da delação dele altas figuras do poder judiciário, porque ele inclui o sistema financeiro, quer dizer, quebrar a Odebrecht pode, quebrar a NTC pode, quebrar a JBS pode, agora quebrar o sistema financeiro, aí não pode, é, denunciar, é, pessoas ligadas ao poder judiciário também não pode, então eu acho que tem que poder tudo, ou pode tudo, ou não pode nada, né? O negócio de fazer as coisas pela metade, termina privilegiando, é, certos setores do poder e termina, é, desequilibrando a própria democracia, então eu acho que o, o governo, o, 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 o Ministério Público tem que aceitar, o, o, o STF tem que aceitar essa delação premiada do Palocci, porque além de acabar de enterrar o PT de vez, essa delação vai mostrar, o, o núcleo, né, de toda a corrupção no Brasil, que está exatamente nesses setores que o Palocci está querendo entregar, principalmente o sistema financeiro, então eu acho que sistema financeiro, sistema das comunicações sociais do Brasil, esse monopólio do jornalismo, eh, eletrônico que tem no país, tem que ser denunciado, que se tiver, eh, se não tiver, se a, se a se a denúncia não tiver fundamento, tudo bem, mas me parece que há um temor muito grande, parece que essa delação do Palocci, essa sim, tá me parecendo a delação do fim do mundo. Então, vamos torcer, né, para que o juiz Sérgio Moro, para que a força-tarefa do Ministério Público da Nova Jato, para que todos esses que se interessaram até hoje em fazer essa limpeza no Brasil, coloque diante de qualquer pretensão, diante de qualquer compromisso e qualquer responsabilidade, aquilo que o juiz Sérgio Moro tem dito com muita insistência e é correto. Ninguém está acima da lei, nem o senhor Marinho, nem o senhor Palocci. Falei e tá falado.